Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Tainara Noronha e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal E hoje eu estou aqui com o Gabriel, quem não conhece ele, meu husband E hoje o assunto vai ser, quando e por que a gente decidiu sair do Brasil? Eis o mistério da fé Eis o começo dessa aventura A gente já tinha planos de vir pra cá, na verdade a Tainara tinha né Só que antes eu não tinha terminado minha faculdade, tinham algumas questões familiares e aí eu sempre era do contra Esse ano, em fevereiro, eu já tinha terminado a faculdade, a gente já estava bem mais tranquilo, já tinha resolvido algumas pendências Acho melhor a gente fechar por causa da barulha Gente, aqui é muito perto da city e aí daqui a pouco passa a ambulância e a gente não consegue falar com mais ninguém E aí em fevereiro desse ano, como a gente já tinha resolvido quase que tudo né, a gente bateu o martelo e resolvemos falar com as agências Foi Começamos a buscar contatos, ver quais agências tinham um bom atendimento e tal, valores que é muito importante E aí o meu irmão que já tinha pensado em vir pra cá Indicou que ele tinha cotado, tinha até fechado na época e tal, só que por conta da pandemia ele não veio Inclusive teve isso também né, ele tava todo organizado pra vir pra Austrália Só que a pandemia bateu, como acho que pra muita e muita gente que tava no Brasil Às vezes a gente conversa com pessoas que estão aqui, que disseram Ah, tava tudo programado pra vir no final de 2019 Só que aí veio a pandemia e melou todos os planos Mas pra quem não veio na pandemia, agradeça porque o amigo da gente que já estava aqui Que nos recebeu, ele disse que foi perrengue atrás de perrengue Diz que foi muito difícil, muito difícil mesmo Pra quem tá vindo agora ou vem em 2023, no começo do ano, no meio Gente, acho que é o melhor momento Tá sendo o melhor momento É, se você tem a ideia, se você tem na cabeça, eu acho que o melhor momento de vir pra Austrália é agora Tipo, agora, no 2023, sério, assim, porque tá um boom de emprego, tá um boom de oportunidade Tá, assim, eu acho que tá muito mais acessível pra você chegar aqui e construir, né, uma nova vida Porque querendo ou não, é uma construção de uma nova vida, de uma nova rotina e tudo isso Porém, já tente buscar casas, já tente ver localização, um hotel pra você vir com alguns dias O hostel, o hostel, pra dividir com a galera aí Pra você ter alguns dias de segurança, porque encontrar acomodação aqui tá um pouquinho difícil Tá um pouquinho difícil, é, mas acho que isso a gente pode falar em um outro vídeo mais específico E aí a gente abrange mais o assunto de acomodação Comenta aí, comenta aí se você quer mais um vídeo sobre esse assunto Deixa seu comentário, aproveita e já deixa o like também, tá, não esquece não, compartilha esse vídeo Mas ainda no Brasil, a gente tinha essas questões familiares, tinha a faculdade do Gabriel Eu tinha a minha profissão, né, pra quem já assistiu alguns outros vídeos Eu exerci a profissão de advogada no Brasil Porém, eu também não tava tão feliz, tão satisfeita com a minha profissão Com a minha graduação, né, e o meu trabalho E aí eu acabei migrando, saindo da minha área de atuação E indo pra recepcionista, algo nesse sentido, né Eu não sei bem dizer o que é que eu era no meu último emprego É, tipo, era uma arena esportiva e aí eu fazia atendimento ao cliente Locação de quadras Locação de quadras Vendia raquete Isso, assim, de tudo um pouco a gente fazia a organização, a parte administrativa e tudo E aí foi que a gente disse, não, eu acho que agora a gente precisa ir, né E aí eu falando com esse meu amigo, que já mora aqui na Austrália há três anos Ele disse, amiga, vem, só vem porque agora é a hora E aí eu falei com o Gabriel, eu digo, e aí, a gente vai, a gente fica E ele disse, vamos Ela era advogada, eu trabalhava na área da segurança do trabalho Isso Tinha um emprego muito bom Estável, assim, não era um funcionário público Não era um funcionário público, porém ele sentia uma instabilidade dentro do trabalho dele Era um emprego muito bom E aí eu pensei, vendo a situação do país, vendo várias coisas acontecendo e tal Eu também bati o martelo e a gente resolveu começar essa aventura aqui Isso Foi difícil, sabe, assim, a primeiro momento Porque a gente, apesar de não falar muito pras pessoas, né A gente ficou meio que, ah, não, vamos ficar contando pra todo mundo Vamos fazer um pouco mais, deixar as coisas se organizarem Porque a gente não tem certeza A gente precisa de aprovação de visto e tudo Então não vamos contar, como diz o ditado popular Com ovo no cu da calinha O YouTube, por favor, não me derrube E aí a gente meio que fez isso bem pensado, sabe De não contar pra todo mundo E organizando documentação E foi aí que a gente procurou a nossa agência, né Que ela estava com valor bom, acessível Inclusive, uma dica muito importante Pra você que está pensando em vir E ainda não fechou com uma agência Busquem agências que têm locais físicos Nos dois pontos No ponto onde você mora Ou no seu país Que vai te dar um suporte e tal E no país que você vai Independente de ser Austrália Por quê? Porque quando você chega num local novo Existem burocracias Existem documentações Tem procedimentos que você tem que fazer Pra começar a trabalhar Licenças Licenças Pra você ser alguém No local que você está chegando Então é fundamental que você tenha alguém Que lhe receba Quer seja um amigo Quer seja a agência A própria agência Que você fechou o pacote Pra lhe dar esse suporte No momento da sua chegada É, a nossa agência Quando a gente chegou Foi o nosso amigo, né Porque a nossa agência Não tem sede aqui em Brisbane Não tem sede na Austrália E aí o nosso amigo Que teve que ir com a gente Pra todo canto Tirar documentação Inclusive a gente tem um vídeo Sobre o nosso primeiro dia Aqui na Austrália Então se vocês quiserem ver É só voltar aí alguns vídeos Que a gente explica tudo Mostra como foi o nosso dia É, que foi bem intenso Inclusive Tá, tá como playlist Tá, tá como playlist Então, se você caiu de paraquedas Nesse vídeo Volta aí pra começar Essa sequência de vídeos Que tem muita informação boa Pra quem tá pensando E vem pra cá É, e uma coisa muito importante Que todo mundo Vai lá no meu Instagram Perguntar É, como foi que vocês escolheram Quem é que foi estudar Quem é que não foi estudar Foi só com um partner E aí, como é que foi essa situação Dando uns pesquisados Conversando com algumas agências A gente viu Que o currículo do Gabriel Pra cá Era muito mais atrativo Do que o meu Né E aí, o Gabriel veio Como estudante E eu vim como aplicante De partner Então, gente Aqui está escrito Porque todo mundo Vem no meu Instagram Perguntar E eu disse Gente, eu preciso gravar Um vídeo Dizendo como foi Que a gente veio Assim, como a gente decidiu E quem é que é O aplicante do visto O Gabriel é o aplicante do visto Justamente por conta Do histórico De estudo dele E a gente pegou Deu entrada Na documentação Inclusive, também tem vídeo Aqui mostrando Como que foi A loucura Do meu psicológico Todo o trajetório Algumas documentações Tem, inclusive Algumas documentações Que a gente precisou tirar Tem vídeo aqui Ensinando bonitinho E é isso, gente Eu acredito que Deu pra gente explicar Mais ou menos Como que foi Tem vídeo de viagem Tem vídeo de documentação Enfim Tem muita coisa aí Que já está bem explicada, né Ficou com alguma dúvida Comenta aí embaixo Deixar a sua dúvida Que aí a Tainara Vai sempre interagindo Com vocês Com certeza Se vocês quiserem Já sabem, né Vai lá também No meu Instagram Arroba Tainara Noronis Que é só eu chegar lá Falar comigo Que na hora que eu estiver disponível Quando eu estiver trabalhando Eu respondo vocês Tá? Então Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou já sabe Deixa o like, hein Curte, comenta Compartilha esse vídeo E a gente se vê na próxima Beijo E a gente se vê na próxima